VITAR Agora é Groove Rock, seu bravo envolvete Deu meia noite e a bruxa tá solta Quer fazer feitiçaria no baile Todo veneno que sai da sua boca É doce vermelho e te deixa na vibe Abra cadabra, tu toma sentada Surra brindada que você não esquece Não sou bandinha, nem sou a Sabrina Esse é o mundo sombrio de Lady Leste O novinho chapa quente Com cara de enfeitiçado Brota no meu caldeirão Que hoje eu quero beijar sapo Escuta se toca, posso ser bruta Então não se choca, te taco com tudo Tu bosta da coça dessa perigótica, vai A meia noite Essa magia Te dou veneno Na sua língua A meia noite Solta o assina Faz de comigo E vira o dia A meia noite A meia noite A meia noite Ela joga o cabelo, ela vai te encostar E um costa malvada Gosta ela joga o cabelo, ela vai te encostar E um costa malvada Rua cheia, doida pra te ver Um presente eu trouxe pra você Seu encanto faz enlouquecer Sentimento, mágica e prazer Oh, novinho, chapa quente com cara de enfeitiçado Brota no meu caldeirão Que hoje eu quero beijar sapo Oh, novinho, chapa quente com cara de enfeitiçado Brota no meu caldeirão Que hoje eu quero beijar sapo A meia noite A meia noite A meia noite Ela joga o cabelo, ela vai te encostar E um costa malvada Questa ela joga o cabelo, ela vai te encostar E um costa malvada Oh gosh, that was okay Oh gosh, that was okay Oh gosh, that was okay